Olá! Gostaria de ensinar como lançar no Contas a Receber. Aqui no Contas a Receber nós lançamos o que os clientes devem. Nós temos alguns lançamentos aqui, já lançados como fictícios. Por exemplo, aqui para começar a planilha nós podemos selecionar lançamentos e apagar. Agora aqui, na coluna Cliente Código, nós vamos pesquisar um cliente cadastrado lá no Cadastro de Clientes. Nós vamos aqui na opção no link Clientes e achamos qual o cliente que vai ser cadastrado. Nós vamos lançar a Contas a Receber. Suponhamos que a Mariane Garcia, Código 8, teria uma conta a receber. Então, nós vamos usar esse código, Código 8, voltamos a Contas a Receber e colocamos aqui nessa célula o código da Mariane. Ok? Ele puxou o nome dela. Aqui nós vamos seguir na linha, no que está pedindo a planilha. A data da emissão da compra. O número do pedido, que vai ser na sequência. Nós começamos com 1 e você vai manter a sequência. 2, 3. A data do vencimento. Nós colocamos uma data futura. O valor da compra. Um exemplo. E o histórico. Pode ser uma observação da compra ou produtos da compra. Por exemplo, bolsa. Aqui você vai ver que ela ficou o saldo da Mariane no Contas a Receber. E aqui no programa ele mostra Contas a Receber. Agora eu gostaria de lançar outro cliente. Vamos pesquisar outro cliente. Cliente 4, João da Silva. Vamos colocar o cliente 4. Mesma data de compra. Agora o pedido 2. O vencimento pode ser o mesmo. Conforme a compra. E o valor. Que ele comprou. Vamos mudar o valor. Então aqui ele já ficou na observação como a receber. Ok? Se eu quiser. Lançar outra venda para o mesmo cliente. É só usar o mesmo código. Mesma data. Pode ser outro pedido. Vamos mudar a data. Pedido 3. 17 do 11. E o valor. 120. Vamos colocar aqui uma calça. Então ele ficou. O valor a receber. Se eu pesquisar aqui no filtro. O código do cliente. João da Silva, por exemplo. Vai mostrar que ele fez duas compras. Uma de 35. Conta de 120. Que ele está devendo 155 reais. Então existe a receber 155 reais. Desse cliente. No caso dele. Quisesse pagar. Quando ele for pagar. Na data específica. Nós vamos colocar. Por exemplo. Ele pagou essa de 35. Nós vamos vir aqui na coluna. Recebido. E lançar os 35 aqui. Ele automaticamente vai. Zerar. Ou a receber. E vai ficar devendo só aquela notinha. A última nota. Que é de 120. Então mostra aqui no programa. Que ele deve 120. Pagou 35. De uma compra total. De compras total. De 155 reais. Mostra o saldo. Que ele pagou. E o que já. E o que a receber ainda. Ok. E para voltar ao normal. Clica em filtro. E seleciona lançamentos. E volta ao normal. E continua lançando. Aqui mostra o geral. Do que tem para receber. E do recebido. E se você quiser imprimir todo o histórico. Você pode vir aqui na coluna. E tirar as vazias. No filtro. Ele vai mostrar o geral. Quanto que você tem para receber. Quanto que você fez de venda. Quanto que você já recebeu. E quais são os clientes que estão devendo. Ok. Fica assim então. Fica assim então.